e fala galera beleza tudo bem com vocês para quem não me conhece meu nome é Rafael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal se você ainda não é inscrito tá esperando o que já se inscreva rapaz aí compartilhe nosso vídeo dê o seu like que é muito importante para a gente que o YouTube vai entender nosso conteúdo é relevante e vai sugerir para outras pessoas beleza galera e estamos hoje aqui em gramado como gramado assim tem sua fama você e tem uma cultura diferente uma cultura alemã vamos mostrar um pouquinho hoje para vocês um pouco de um dos bairros aqui de gramado como são as casas como é as ruas desse bairro entendeu vamos mostrar aqui para vocês um pouquinho para vocês verem a arquitetura daqui beleza aqui galera é um condomínio tá vendo aí olha a arquitetura a diferença e você consegue vislumbrar aqui é com as ruas aí tem calmos tudo arborizado aqui tem contato direto com a natureza tá vendo pessoal aqui é uma um clima agradável de você ficar, de você morar, de você passear, vocês podem ver e assim, as plantas, as plantas que dão esse charme especial gramado e os modelos das casinhas, podem ver, aqui é um condomínio com as casinhas, as padrão e dão um charme especial para a cidade ali, galera, já entra na avenida principal da entrada, né, e aqui tem um hotel, imagina se você ficar, se hospedar em um hotel desse aqui, no bairro tranquilo, a hora que você quiser mais movimento, você pode ir até o centro, que é aqui pertinho a 500 metros, você tá no centro, e olha a limpeza das ruas, olha a rua como é, você vê, é bem organizado, bem limpo, e toda a cidade é dessa forma, pessoal, acho que é o jeitinho das casas, é o mesmo charme das casas aí E 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 o melhor de tudo pessoal, é o contato direto que você tem com a natureza, esses passarinhos cantando, é E aí E aí Passarinhos cantando Aonde você olha, tem Arvorei, tem Tem Tudo que você pode imaginar de planta, vegetação E ali a frente já fica uma das avenidas, né, que dá acesso a gramada E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto